Olá, tudo bem? Hoje eu vou ensinar o passo a passo de como eu faço a capa de caderneta de vacinação. É o meu jeito de fazer, sei que tem vários vídeos já que ensinam, mas a pedidos eu estou fazendo, então, o meu passo a passo da capa de caderneta de vacinação. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixa ali teu like, ative o sininho que você receberá notificação assim que eu estiver postando novos vídeos. Vamos para o passo a passo. Bom, vamos para o passo a passo, então, da capa de caderneta de vacinação. Você vai, primeiro, não importa se você fizer uma capa apenas ou se você fizer 10, você vai fazer o molde, porque mesmo que, por mais que, ah, eu corto retinho, às vezes acaba ficando torto. Então, você vai precisar um molde. A capa, ó, dá pra ler ali, ó, né? A capa de caderneta de vacinação com 24 cm por 34 cm. Você vai fazer um outro molde que é pra uma telinha que ela é 15 por 15, tá vendo? Ó, é um quadradinho 15 por 15. Você vai fazer também o molde do bolso interno. E esse bolso interno, ele vai ter 24 por 15. Esse aqui, tá escrito aqui, o bolso e o recorte da frente, o bolso interno e o recorte da frente. Por quê? Esse tamanho aqui, nós vamos cortar pra colocar dentro da caderneta e por fora também, se nós fizermos de uma cor só. Se nós fizermos em duas cores, eu, aí, vou dobrar a minha, aqui, a minha, é, meu molde, que é o tamanho daquele ali, eu vou dobrar e vou cortar pra fora um pedaço desse tamanho aqui e mais um pedaço desse tamanho aqui. Só que eu fiz esse molde separado pra cortar os bolsos e esse aqui eu dobrei, que fica mais fácil cortar com esse. Então, nós vamos lá. O que você vai precisar? Depois que você já fez os moldes, você vai precisar de tecido. Eu vou fazer com esse tecido aqui e com esse tecido aqui. Eu vou fazer, esse tecido é tricoline e é 100% algodão. Eu vou fazer, eu não vou fazer com aquelas teg na frente, mas eu vou fazer bordada e vou fazer duas cores. Então, eu vou cortar uma parte toda rosa daquele maior pra fazer por dentro, fazer o forro. Vou cortar os bolsos dessa cor e por fora eu vou cortar uma parte maior dessa cor e uma parte menor dessa que eu vou bordar. Vou precisar de zíper. Eu compro zíper em metro e daí eu corto no tamanho dentro, nos bolsos. Vou precisar de botãozinho pra botar, fazer o fecho da minha caderneta. Vou precisar também de dois cursor pra zíper, né? Dentro. Vou precisar de viés. Eu tenho um viés aqui que ele é xadrezinho, vou precisar dele. E vou precisar dessa telinha que aqui nós conhecemos ela como filó. É uma telinha que ela parece um plástico, tá bom? Então, agora vamos cortar a nossa caderneta, beleza? Bom, aqui estão os meus tecidos cortados, tudo em tricoline, né? Eu cortei uma parte em rosa pra fazer o fundo, né? O forro da minha caderneta, a parte de dentro. Eu cortei duas vezes nesse tecido aqui pra fazer os bolsos, que vai ficar aqui assim, a parte interna do bolso. Eu cortei aqui as telinhas, duas vezes essa telinha que eu vou fazer os bolsinhos aqui. Vou precisar dos dois pedaços de zíper um pouco maior, porque pra gente encaixar os cursores aqui, né? Eu vou montando ali, vou filmar montando, tá? Os dois pedaços de zíper aqui. Esse aqui seria, então, a parte de dentro da minha caderneta. A parte de fora, eu cortei, então, eu vou fazer uma emenda. Eu cortei um pedaço desse tecido e um pedaço do tecido rosa, que eu vou emendar. E vou fazer o bordado aqui no tecido rosa. Eu não vou fazer essa caderneta com a tag, eu vou fazer ela bordada somente. Então, aqui eu vou emendar e vou botar uma rendinha aqui por cima. E eu esqueci antes, então, eu também vou precisar de um pedaço dessa fibra, né? Que é a R... Eu tenho a R3, porque a R3, como eu já falei no outro vídeo, a diferença da R3, essa manta acrílica, né? Manta de fibra. A diferença da R3 e da R2 é porque a R3 tem cola dos dois lados. E a R2 tem cola de um lado só. Então, eu uso a R3. Então, eu vou precisar de um pedaço dessa fibra aqui também, do tamanho da minha caderneta, tá bom? Então, agora, nós vamos lá pra máquina de costura reta. Nós vamos fazer a parte de dentro, essa parte de dentro aqui toda da caderneta, tá? Nós vamos fazer isso aqui e depois nós vamos montar a parte de fora, beleza? Vamos lá costurar, então. Primeira coisa que eu vou fazer, então, é colocar aqui o meu viés. Eu vou cortar, dutar um pouquinho maior aqui, ó, do que a minha telinha. Essa telinha aqui, eu vou cortar um pouquinho ele maior aqui pra poder costurar na minha telinha, tá? Eu vou cortar dois pedaços um pouco maior pra costurar na minha telinha. E vou dobrar, fazer ele bem dobradinho, vou vincar ele aqui, ó, bem dobradinho pra poder costurar. E agora, eu vou deixar uma musiquinha aí pra vocês, escutando enquanto eu costuro, tá bom? E agora, eu vou deixar uma musiquinha aqui, ó, bem dobradinho pra poder costurar. Eu vou ter que trocar agora o calcador da minha máquina, tirar o calcador de costura reta e colocar o calcador de pregar zíper. Ó, é um calcador, ó, bem fininho. É um calcador bem fininho que eu uso pra colocar zíper. Até nem se encontra mais esse calcador com os dois ladrinhos, ladrinhos assim, é difícil, mas tem um outro que é o calcador normal que se coloca pra pregar zíper. Então, vou trocar e vou pregar o zíper. Vamos escutando a musiquinha, enquanto eu costuro aqui. Você vai, então, pegar agora aqui, ó, pegar essa telinha que tá aqui, com essa... e vai costurar aqui junto com o zíper, ó. Não muito, não bote muito junto, senão você não vai conseguir abrir o zíper depois. Mesmo lado, mesma coisa na outra telinha também. Bem, fica pra cima, essa... a parte do zíper que é em relevo fica pra cima. Agora, eu vou cortar novamente mais dois pedaços de... aqui de viés pra colocar do outro lado do zíper. Vou cortar do tamanho do zíper aqui, pra colocar do outro lado. Cortar do mesmo tamanho. Vou dobrar ele bem... bem dobradinho aqui, ó. Que ele fique bem certinho. É importante fazer isso aqui antes, porque senão ele fica meio repuxado. Então, é bom dobrar bem, vincar bem aqui o viés pra poder usar, pra ele não ficar... Ele não ficar, assim... Que ele fica meio repuxado, repolhado, que a gente chama, né? Fica aquelas dobrinhas feias. E, assim, depois de dobrado assim, você vai colocar no outro lado do zíper aqui, ó. E vai costurar ele com o calcador ainda de zíper. Ó. Tá costurado do outro lado. Então, meu zíper já tá fechado. Da mesma coisa, eu vou costurar aqui. Ó, tá costurado o meu bolso, as duas partes de cima do bolso. Agora, nós vamos colocar o cursor. Nós vamos colocar o cursor aqui. O que que eu vou ter que fazer aqui pra colocar o cursor? Eu vou abrir um pedacinho do meu zíper aqui, ó. Vou abrir aqui. E eu vou cortar um lado um pouco menor. Ó. Ele fica um pouco menor, assim, pra eu poder encaixar o cursor. Porque, se eu não fizer isso, é difícil de eu conseguir. Eu não tenho aquela pecinha lá que a gente coloca o cursor e ele entra bem fácil. Então, eu faço dessa maneira pra poder encaixar aqui o cursor. Bom, os dois cursores encaixadinhos aqui. Você deve tomar o cuidado de colocar um cursor virado pra cá. Os dois virados pro meio, no caso, né? Que vai pra lá e abre pra cá, né? Então, tome o cuidado de colocar eles que ficam assim. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pregar essa parte aqui da telinha na parte de dentro do bolso. Vamos lá. Eu troquei novamente o calcador, porque aquele que eu tava era o calcador de zíper. Então, não dava pra eu trabalhar. Coloquei o calcador normal, eu uso um calcador de silicone, que ele é bem mais fácil. Aqui, quando estiver na parte do zíper, faça um vai e vem pra ele firmar bem. E segure bem aqui, porque senão essa telinha aqui de plástico em cima, ela vai esticar. Então, segure bem o tecido. Ó. Costurou aqui desse lado. Da mesma coisa, eu vou costurar do lado de cá. Só que pra que a telinha não empurre, eu vou virar ele ao contrário. E vou fazer isso aqui. Ó, minha telinha tá costurada, agora eu vou passar uma costura aqui pra fechar o meu bolso. Pronto. Aqui já tá fechado o meu bolso, então, aqui ficou a parte de dentro do bolso. Aqui, ó. E pra cima aqui tá fechado. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado agora. Verifique com cuidado pro lado que tá o cursor, né? A direção do cursor, ó. Que ele feche pro lado de dentro. Aí, recorte, ó, né? Os dois lados aqui. Tão bem certinho, tão virado pra cá. Recorte as sobras aqui. E já corte dois pedaços de viés pra colocar aqui. Corte um pouco a mais que é melhor você cortar as sobras do que faltar. E você vai aplicar o viés nas laterais. Corte um pouco a mais que é melhor você cortar. A lateral. Agora, vamos pregar na outra. E aí Então, assim ficou meus dois bolsos, lado de dentro, né? E agora, esse aqui é o forro do lado de dentro. Eu vou pregar esses bolsos aqui do lado de dentro, ó. Vou fazer uma costura aqui assim, pregando os dois bolsos aqui, tá? Eu vou fazer uma costura 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 aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. Bom, assim ficou a minha parte de dentro da caderneta. Agora, eu vou recortar as sobras. Aqui, vou recortar elas. E vou trabalhar na parte de fora da minha caderneta, olha. Só vou recortar a parte de fora da minha... Aqui, ó. Todas as vezes que eu cheguei aqui no zíper, eu fiz o travete várias vezes, pra não ter perigo de quando a mãe for abrir a caderneta aqui, ela escapar aqui o final ou alguma coisa assim, o zíper abrir, alguma coisa dessa maneira. Por isso, eu fiz aquele travete de segurança, tá bom? E assim, então, a minha parte de dentro, ó, já está pronta. Agora, vamos trabalhar na parte de fora. Bom, agora nós vamos trabalhar na parte da frente. Gente, eu peguei um passa-fita, é um passa-fita normal, de 100% algodão, que a gente compra em armarinho. E peguei fita BB e fiz um trançado diferente no passa-fita que eu vou usar aqui, ó. Fiz um trançado diferente que eu vou usar na minha parte da frente agora, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou, é... Costurar essa parte da frente, a trabalhada, com a parte lisa que eu vou bordar depois. Vou costurar as duas. Ó. Costurei as minhas duas partes. Eu vou passar uma costurinha, rebater aqui, pra costura ficar virada pro lado de cá. E agora, aqui, eu vou colocar esse passa-fita. Eu fiz um pouco maior, como eu falei, é melhor que sobre do que que falte a fita. Então, eu vou colocar esse passa-fita nessa emenda aqui, ó. E agora, eu vou costurar do outro lado. E assim ficou pregado meu passa-fita, que a caderneta vai ficar assim daí, aqui, ó. Aqui, eu vou fazer o bordado nessa parte da frente aqui, agora. E aqui ficou meu passa-fita, que depois eu vou colocar, é... Aqui, o viés pra fazer o acabamento, vai ficar bem show isso daqui, tá bom? Nós vamos fazer o bordado aqui na frente agora. Bom, eu fiz o bordado aqui na frente da capa da caderneta, que ela vai ficar dobradinha aqui assim, né? Aqui, dessa maneira. Então, aqui, quem quiser colocar aquelas tags, teria que colocar aqui agora, né? Teria que bordar e colocar elas com um rebite aqui na frente. Mas eu somente bordei aqui o nome da criança, Leandra Karina. E também já fiz um pique no meio aqui. Cortei dois pedaços de tecido da mesma cor da parte de trás, é... Sete por sete, sete centímetros por sete centímetros. E esse, e um pedacinho de fibra, que ele tem cinco e meio, mais ou menos. Eu vou costurar assim, ó. Vou botar de frente com frente. E vou costurar ele pra poder virar pra fazer a parte onde eu vou fechar a caderneta. Tá bom? Ó, eu costurei aqui direito com direito e a parte de trás, um pedaço de fibra junto. Cortei os cantos. Eu boto ele menor, porque aqui eu vou costurar na peça aqui e depois vou passar ainda o viés. Então, por isso que eu tenho que deixar ele menor. Então, agora eu vou virar ele, vou arrumar bem certos cantinhos e vou rebater ele aqui bem certinho. Pra ficar bem bonitinha a minha peça. Ó, eu rebati a minha pecinha e também já fiz um pique aqui no meio. Porque eu vou colocar ela aqui no meio da minha peça, junto com o outro pique aqui. Aqui, ó, bem certinho. Ó, bem certinho. E vou costurar aqui, porque esse aqui vai ser a minha aba para fechar a caderneta. Então, eu vou costurá-la aqui nesse... Aqui, ó. Tá? Então, aqui ela ficou costurada, que é a minha aba. Eu vou agora pegar a manta acrílica... Aqui, ó. A manta acrílica e eu vou costurar ela toda ao redor. Aqui, ó. Vou pegar e vou costurar ela bem certinho ao redor. Aqui pra ver, pra fixar ela. Depois eu vou passar ela pra ela ficar bem grudadinha. O tecido ficar bem grudado na manta. Bom, aqui, ó. Eu costurei todo ao redor. Passei uma costura reta. E aqui, ó. Por que que eu deixo pra passar agora? Porque quando a gente borda aqui, o tecido sempre repuxa um pouquinho. Então, agora eu vou passar e vou esticar bem aqui a minha peça, né? Vai ficar bem esticada. Porque se eu não passar, ela fica encolhidinha aqui, ó. No meio. Então, por isso que eu costuro primeiro. E agora eu vou passar ela bem... Bem passadinho pra ela ficar bem grudada aqui. Agora é a hora que nós temos... Ó, só tá a parte de trás. Agora eu já passei. Ela já tá grudada aqui na nossa manta acrílica, né? E agora é a hora de nós colocarmos esse botãozinho aqui. Esse botãozinho aqui que é pra segurar, pra prender, né? O fecho da nossa caderneta. Então, eu fiz uma marcação aqui, né? E marquei aqui aonde tem que ficar o meu botãozinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que ir de um lado. Eu tenho que... Ó, eu vou encaixar meu botãozinho aqui. Ó. Ele já vem com o furinho. E vou colocar a parte maior. Então, aqui tá meu... Meu porta... Meu... Negocinho de pôr o botão. Vamos lá. Ele é... Né? Às vezes a gente se bate um pouquinho. Tá. Aqui, ó. Tá colocado o botãozinho daqui. E vamos colocar o outro aqui. Então, também vamos colocar ele no furinho aqui. Aonde tá. Vamos lá. Ó. Vamos atravessar ele. Ele vem, esse botãozinho, ele já tem uma pontinha que ela serve pra isso. Pra furar o tecido. Então, esse é o momento que você deve colocar esse botãozinho. Porque se você não colocar agora, depois nós vamos costurar a parte de dentro e daí já não vai dar mais pra colocar, né? Então, aqui, ó. Aqui está o meu botão colocado. Aqui eu fecho a caderneta, ó. Tá vendo? Ó. Aqui é onde vai fechar a cadernetinha com o botãozinho, tá bom? Agora, nós vamos costurar a parte de dentro. Nós vamos costurar a parte de dentro como eu fiz com a parte de fora. Tá bom? Bom, isso é algo que eu gosto de fazer. Eu peguei e marquei certinho o meio, né? Da caderneta. E fiz dois riscos aqui. Eu vou passar a máquina reta aqui. Porque essa aqui vai... Porque se eu deixar esse tecido solto aqui no meio, por mais que eu passe e cole bem aqui, com o tempo acaba soltando. Então, eu passo duas costuras aqui. Que além de prender o tecido na fibra, ela também faz a dobra pra encaixar direitinho a caderneta de saúde, tá bom? Olha, eu costurei. Então, agora aqui, ela já dá a dobra bem certinha, ó. Você, quando dobrar, ela já fica dobrada certinha pra colocar a caderneta. Você nem precisa se preocupar, né? Ela já fica dobrada certinha. Então, agora, eu vou fazer... Essa fitinha aqui eu coloquei, porque de repente a mãe tem algum chaveirinho, alguma coisa. Ela pode usar. E agora, então, o que eu vou fazer... Já terminei. Isso aqui que eu bordei foi com uma caneta térmica. Então, eu vou passar o secador de cabelo aqui. Vai sumir esse risco preto. E agora, eu vou fazer o acabamento com o viés, então, na minha caderneta de saúde. Pra colocar o viés, você vai pegar o teu viés e vai dobrar ele. E começa pela parte de trás da caderneta, aqui. Você vai dobrar e vai encaixar. Vai deixar um pedaço aqui solto pra que a gente possa emendar depois o viés. Então, você vai encaixar ele aqui e vai costurar o viés na peça. Quando chegar aqui, nesse canto aqui... Deixa eu virar um pouquinho o celular pra cá. Quando chegar nesse canto aqui, você vai... Eu uso um alfinetezinho desses aqui. Eu boto bem certinho aqui e dobro ele aberto. Assim, ó. Dobro ele aberto dessa maneira. Ó. Ele fica aberto dessa maneira aqui, ó. Só que você continua fazendo a dobra do teu viés aqui, né? Mas ele fica abertinho assim. Aí, agora, você vai encaixar ele aqui certinho, ó. Você levanta... Teu viés tá dobrado. Né? É difícil de fazer esse cantinho. Não é fácil, não. É bem dificilzinho. E... E assim, eu já faço há muitos anos, mas mesmo assim é bem demoradinho pra fazer o canto. Depois que você encaixar bem ele aqui, ó. Encaixou, você vai vir com a tua máquina até o canto aqui. E vai virar ela, começar a fazer os pontinhos. Aí, agora, você vai fazendo o encaixe novamente do viés, ó. Ali naquele cantinho tem que tomar cuidado. E assim, vamos lá. Vamos fazer a peça toda. E aí, vamos lá. Aqui, eu já costurei todo. Então, eu vou cortar meu viés, que ele transpasse um pouco um do outro. Aqui, ó. Cortar que ele transpasse um pouco um do outro. Ó. Ele transpassou. Ó. Só que eu vou abrir meu viés aqui. Justo por isso, eu começo um pouco atrás, é um pouco... É... Eu começo na parte de trás e paro na parte da frente. E agora aqui, eu vou unir o meu viés na máquina reta. Tem muitas pessoas que fazem ele na diagonal. Eu prefiro fazer ele retinho assim, que fica mais fácil pra costurar. Aí, agora, aqui, eu dobro ele bem certinho no meio, novamente, ó. Eu dobro ele aqui, faço os vincos aqui, ó. Faço o vinco novamente aqui, bem dobradinho. E volto pra máquina e fecho. Então, aqui, termina a minha costura aqui. Começa, né? Com bastante cuidado, pra que não escape a linha nenhum dos lados. Pronto. Aqui está, depois eu vou tirar as coisinhas. Então, aqui ficou, ó. Ó, os meus cantinhos, bem costuradinho, perfeito. Eu tô fazendo sombra aqui, né? Ó, bem perfeito aqui meus cantinhos. Então, assim ficou a minha caderneta de vacina pelo lado de dentro. Olha aqui, que linda. E assim, ela ficou pelo lado de fora. Que linda. Então, quando eu fechar aqui, ó. Aqui. Ó. Fechadinha a minha caderneta, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Fechadinho. Tranquilo. O meu... A minha caderneta vai ficar bem tranquilinha. Fechadinha. Com aqui, bem tranquilo. E aqui, com o nome bordado. Então, aqui, se fosse o caso, eu colocaria as tags. Mas, eu bordei direto no tecido. Tá bom? Então, assim ficou a nossa caderneta. Nossa capa de vacina. Linda. Eu gosto muito de fazer essas capas de vacina, olha. E aqui, ó. Aqui, coloca a capa de vacina. Aqui, bota a carteirinha de vacina. E aqui, ela ficou com dois bolsos, né? Onde tem o zíper. Que as mães podem colocar o que elas quiserem aqui. Ó. Dos dois lados. Cada lado ficou um bolso. Então, cada um tem o seu jeito de fazer as capinhas de caderneta de vacinação. E você, com o tempo, provavelmente vai descobrir o teu jeitinho de fazer. Pra ficar bonita. Tá bom? Então, esse foi o nosso passo a passo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? Deixe aí teu like, se você gostou, né? Do nosso trabalho. E participe, dando sugestões sempre. Tá bom? Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.